E o amor É o calor Que aquece a alma E o amor Tem sabor Pra quem pega a sua água Vai, vai Ei! La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la Oh, my baby, baby E o amor É o calor O que aquece A alma E o amor Tem sabor Pra quem pega a sua água